Vem cá, quando é que vai rolar aquele beijo, hein? Eu não tenho vergonha de fazer isso sóbria. Eu faço quando estiver bêbada. Tudo bem, né? E mano, eu tô revendo o que isso é um homem dublado porque já bateu aquela saudade, mano. E sem dúvidas, essa cena dublada me surpreendeu. Conseguiu ficar mais engraçada que a original. O Dendy tá afim de me dar um beijo, então ele não vai morrer. É. Beijo? Vai dar um beijo em alguém? Não vou não! Ah, Dendy, não vai me dar um beijinho? Ô, Civô! Olha só. Que gostoso. É macia, é tão macia. A língua dela tá derretendo na minha boca. Peraí, isso não é língua. É vômito! Caramba, isso é horrível! Agora ferrou de vez!